Então estamos aqui para mostrar para nós, hoje o nosso cameraman, o Juliano. Juliano, passa para nós, nós vamos mostrar agora onde tem os polos de cal. Um polo de cal muito antigo, talvez seja na época de Jesus, porque tu pensa bem aqui, essas pedras, Juliano, olha que tamanho, as pedras sabão, mas tu pode ver que trabalharam com cal. Aqui é cal, 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 pedra, pedra daquelas antigas, com sal. Olha aqui, vou passar mais aqui. Pode ver, olha aí, é praticamente feita, pode ver assim, tipo feita, pode ver para o cameraman. Aí, eles foram feitos assim, uma perfeição incrível. Olha aqui. Olha que trabalhado aqui. Interessante que duas rodelinhas aqui, porque teve uma época também, mais atual depois disso, fizeram uma de Guastebrita. Esse lugar aqui. Fizeram. Agora de tudo isso, tu pode ver aqui, vou mostrar para vocês. com certeza. Olha aí. E tudo isso, acho que aqui embaixo, que botava, não sei se eu botava cal, olha. Uma... Passada em uma... Cuidinha. Tchau. Vou dar banjo. A Reaper. 00829,